E aí, galera, tudo bom? Nós somos o Binary e o pessoal do Alatage fez a seguinte pergunta para a gente responder. Como equilibrar a vida pessoal e profissional sendo um casal? O que você tem para falar sobre isso? Bom, da minha parte é muito simples. Eu, como mais experiente, mais velho, sempre disse para a Camila que ela tinha que ser ela mesma na nossa relação, assim como eu. E nos nossos sets, na nossa vida, a gente passa a mesma coisa. A nossa verdade é o íntimo de cada um. Então, acho que essa é a fórmula para seguir de uma forma que seja real para os dois. Eu acho que também tem a questão da gente amar muito o que a gente faz, a gente ter objetivos em comum. E acho que isso faz a gente seguir sempre em frente e sempre juntos. porque a gente quer as mesmas coisas. Exato. Faça a sua mulher ser DJ. Esse é o segredo.